Galeria Pacífico, Buenos Aires. Não, não, só estamos olhando. A rua é essa? A rua é essa? É essa, João? Eu acho que tem. Nós não vamos na rua, Rua Florida. Como é essa? Essa é a Galeria Pacífico. Tem a rua, a rua seguinte é que é a rua cheia também, de lojas. E aí, Bi, o que tu tá achando de Buenos Aires? Muito legal. Hoje, amanhã, hoje é o último dia da árvore, né? Hoje é o último dia da árvore, né? A abóboda é toda pintada. E aí, pode ter que ficar bem aqui.